Um dos temas centrais do 10º GF é a discussão das opções de políticas públicas para conectar o próximo bilhão de usuários. No Brasil, há pleno reconhecimento da importância do acesso à internet para a vida da pessoa. O marco de vídeo da internet, que é bem que o fundamento dos valores como o respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos e o desenvolvimento da personalidade, claramente inicia que, com acesso à internet, é essencial ao exercício da cidadania. Assim, um dos nossos grandes desafios atuais é a busca pela ampliação da infraestrutura de telecomunicações e da força à internet, assim como o estabelecimento de um ambiente relativo ao estado que favorece o investimento, a inovação e o respeito aos cidadãos. No Brasil, temos realizado esforços concentrados para promover o acesso à internet para a vida da pessoa. No contexto do nosso Programa Nacional de Bandelar, promovemos desonerações tributárias para equipamentos de acesso à internet e para a construção de redes de Bandelar. Temos buscado estimular o desenvolvimento dos provedores regionais, que são milhares dos países, e que hoje investem intensamente em redes de última geração. Estamos no processo de lançamento de um satélite geoestacionário para cobrir as áreas mais remotas do país e de um carro submarino para melhorar a nossa conectividade internacional. Como fruto desse conjunto de ações, foram alcançados resultados notáveis. Entre dezembro de 2010 e agosto de 2015, a quantidade de assinatura de acesso à internet em Bandelar na fixa cresceu 69%, passando de 15 para 25 milhões. Senta, senta. Há 208 milhões de assinaturas de serviços de acesso à internet em Bandelar, no país. A popularização dos serviços se traduz em uma sociedade conectada. Em 2014, metade dos domicílios tinham acesso à internet e 94,2 milhões de pessoas com pelo menos 10 anos de idade eram usuários da internet. Esses expressivos números se traduzem em crescimento econômico, aumento da produtividade, integração nacional e, sobretudo, na inclusão digital e social de nossa população. Para além dos desafios que cada sociedade vencer no plano doméstico, há debates que ocorrem em nível global e que afetam cada um de nós. Nossa visão, conforme exposto pela presidenta Dilma Rousseff, é de que multissetorialismo e multilateralismo são conceitos complementares, respeitados as naturezas dos temas